Boa tarde, hoje é segunda-feira, 20 de setembro, o Senado Notícias está no ar. A comissão temporária destinada a acompanhar as ações de enfrentamento da pandemia da Covid-19 debateu em audiência pública na manhã de hoje o estudo realizado pelo Instituto Votorantim, que atualizou o índice de vulnerabilidade municipal de 2021 relativo à pandemia. O estudo baseou-se em dados oficiais, levou em conta aspectos demográficos como proporção de idosos na população, densidade demográfica, estrutura do sistema de saúde e economia local. Confirmou expectativas. Um ponto percentual a mais na proporção de idosos no município elevou em 4,35 o número de óbitos por Covid a cada 100 mil habitantes. Da mesma forma, um ponto a mais, um ponto percentual a mais na proporção da população idosa elevou em 0,31 o indicador de óbitos, ou seja, o número de óbitos a cada 100 mil habitantes. Mas também foi na contramão do que muitos esperavam. Uma economia mais pungente, uma economia mais potente, acabou acarretando em mais óbitos. Apesar de ser um município menos vulnerável, nós tivemos mais óbitos. Na medida em que você tem mais pessoas dependentes do SUS, você teve menos óbitos. Ou seja, nesse sentido, o indicador aqui nos indica que talvez o SUS tenha tido uma melhor performance do que a própria rede privada em evitar óbitos. Isso é muito interessante. Um programa de apoio à gestão pública, feito em parceria pelo Instituto Votorantim e o BNDRS, tem atendido quase 200 municípios com até 350 mil habitantes. Ele fornece suporte em alguns aspectos e deve deixar um legado à comunidade. O fortalecimento da gestão pública, com a identificação dos gaps, o apoio à tomada de decisão, como isso é importante, pode ser efetivo aqui para a minimização dos impactos da pandemia e para isso como é importante ter dados, informações de suporte. Este professor considerou aspectos que pesam sobre alguns municípios polo que acabam recebendo pacientes de municípios menores e que, por isso, têm os índices avaliados negativamente. É muito comum você ter, por exemplo, uma cidade um pouco maior que tenha um PIB per capita maior também, mas acaba recebendo pacientes das regiões, das cidades pequenas vizinhas e isso faz com que derrube o índice deles, considerando que são cidades com um número pequeno de habitantes. Então, às vezes, 10 pacientes a menos ou 15 pacientes a menos interferem no índice. Aquelas cidades que abrem mais leitos, acabarem recebendo mais pacientes, se a gente não tem a captura do local de moradia da pessoa, desvia o índice para levar um índice pior naqueles municípios que acabam tendo mais leitos de UTI. A gente não está preparado, na situação atual, para enfrentamento de epidemias de grande porte. E aqui a Covid-19 nos deu a demonstração que, inclusive aqui no Brasil, as nossas unidades de terapia intensiva espalhadas pelo país inteiro não estavam preparadas para isso. Vamos ver agora as atividades programadas para hoje à tarde no Senado. Às duas da tarde, a Comissão de Meio Ambiente faz uma audiência pública sobre o projeto que altera o traçado do Parque de São Joaquim e muda o nome para Parque Nacional da Serra Catarinense. E a Comissão de Direitos Humanos, também às duas horas, debate com representantes da sociedade a implantação de uma usina nuclear no município de Itacuruba, no sertão de Pernambuco. Às seis da tarde, começa mais um ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Desta vez, o tema central é a modernização da administração pública. A TV Senado vai transmitir ao vivo. Dentre as diversas atribuições da União, Estados e Municípios, certamente não se inclui o papel de imobiliária. No entanto, em pleno século XXI, o poder público ainda tem que administrar centenas de imóveis e terrenos, arcando com um prejuízo que, no fim das contas, pesa no bolso do contribuinte. Atenção para esta manchete do Jornal Extra, do Rio de Janeiro, do dia 27 de agosto deste ano. Imóvel da União no Leblon está anunciado há cinco anos. Espaço na Avenida Brasil serve até de galinheiro. Apostando na transparência e no fim da burocracia, o Ministério da Economia lançou um site bem específico. Além de promover a transparência, o site imóveis.economia.gov.br permite que pessoas e empresas se inscrevam e participem dos leilões de ativos imobiliários da União espalhados pelo país afora. A modernização do Estado na administração do patrimônio público é o tema da vez no ciclo de debates da Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo. Amanhã, a CPI da pandemia vai ouvir o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Os senadores querem que ele fale sobre desvio de recursos liberados pela União para estados e municípios e sobre uma proposta, uma suposta omissão da CGU em negociações irregulares no Ministério da Saúde. Para a quarta-feira, está marcado o depoimento de Pedro Benedito Batista Júnior, que era esperado na última quinta-feira, mas não compareceu. Ele é diretor executivo da operadora de saúde Prevent Senior. Os senadores querem saber sobre uma possível pressão para que os médicos conveniados prescrevessem o tratamento precoce para a Covid-19. A denúncia de que a operadora teria feito pressão junto aos médicos conveniados para prescrever medicamentos do chamado tratamento precoce, como a cloroquina, a ivermectina e a azitromicina. Segundo o senador Humberto Costa, médicos que não adotavam o tratamento precoce teriam sido demitidos. Para que vossa excelência tenha uma ideia do crime que aconteceu lá, os profissionais de saúde foram proibidos de usar EPIs. Há, inclusive, uma determinação que aqui consta do processo da utilização de máscaras, porque o objetivo era exatamente disseminar o vírus no ambiente hospitalar para que assim pudesse ser feita uma pesquisa que constava da utilização de cloroquina, de azitromicina, de ivermectina com os pacientes. Por último, senhor presidente, ele diz aqui, isso aqui é que me impactou. Desculpe, mas isso aqui é muito grave. Observação. Foi dito pelo senador Humberto. Por favor, não informar o paciente ou familiar sobre a medicação e nem sobre o programa, senhor presidente. Eu estou confiando numa clínica de que eu terei os melhores cuidados. Eu estou confiando que essa clínica vai ser transparente e vai dizer, você tem isso e não aquilo, o tratamento é esse e nós vamos avisar a sua família. Essa clínica fez exatamente o oposto. A CPI já aprovou requerimentos pedindo que o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, o Ministério Público do Estado de São Paulo, a ANS e o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor apurem as denúncias. Há também o pedido de convocação do diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior. O senador Humberto Costa é autor do requerimento e relata a denúncia que recebeu de pacientes da operadora, que teriam sido assediados para aceitar o tratamento precoce. Segundo a denúncia, após a recusa do paciente, funcionários da empresa teriam telefonado insistindo com o kit de prevenção, porque se o paciente piorasse, a única coisa a fazer seria entubá-lo. O senador quer que o diretor executivo da empresa esclareça essas denúncias. A maioria dos brasileiros é a favor da regulamentação do lobby, que é a atividade de contato com parlamentares para tentar influenciar decisões legislativas. É o que revela uma pesquisa recente feita pelo Instituto Data Senado. Lobby é a atividade de contato com representantes do poder público para tentar influenciar alguma decisão. Geralmente, é feita no legislativo ou no executivo, por empresas, sindicatos de trabalhadores, ONGs ou qualquer outro grupo unido por um interesse em comum. Como no Brasil o lobby não é regulamentado, muitas vezes é confundido com atividades ilícitas, como tráfico de influência e corrupção. Essa fronteira foi citada no dia 15 de setembro na CPI da pandemia, quando o depoente Marconi Faria negou o tempo todo ser lobista e disse ter uma empresa de consultoria que faz análises de viabilidade técnico-política. Muito claramente o senhor atua como lobista. Lobista no mau sentido da palavra. Por que fazer lobby, que é a defesa de uma ideia, de uma proposta? Tem todo sentido, existe no mundo inteiro, é regulamentado. Esse Congresso está muito atrasado na sua obrigação de regulamentar o lobby. Só que a sua atuação é subterrânea. Embora no Brasil não se tenha regularizado, regulamentado ainda o lobby, as relações institucionais funcionam aqui o tempo todo. E ninguém aqui criminaliza as relações institucionais. Aliás, cumpre até um papel importante, porque em muitos momentos contribui com a formação de convicção sobre aquela matéria para aprovar ou para rejeitar. O Senado, o Congresso e o país precisam regulamentar essa figura do lobby. Nós queremos os lobbies legítimos dos servidores públicos que nos abordam, dos empresários comerciantes, do agronegócio, dos ambientalistas. Nós queremos das feministas, de quem pensa diferente de nós e até tenta o retrocesso na base da lei. Por quê? Porque isso é a beleza da democracia. Mas é o lobby ilegítimo, vergonhoso, antiético, imoral, corrupto, que é o lobby de atravessadores intermediários que se aproveitam dos meandros do poder para poder se beneficiar à custa de superfaturamento, de corrupção, de contratos exclusos, de contratos ilegítimos. Uma pesquisa do Instituto Data Senado mostra que a maioria dos brasileiros acha que o lobby precisa ser regulamentado e assim garantir transparência no contato entre parlamentares e os diversos segmentos sociais. O objetivo da pesquisa foi, além de conhecer a opinião dos brasileiros sobre a regulamentação do lobby, nós tínhamos também como objetivo conhecer outros aspectos dessa percepção e permitir fazer comparações de como as pessoas percebem o tema, de como elas avaliam diferentes agentes com potencial de fazer lobby. A autoria do lobby quase não muda as respostas dos pesquisados. No caso de lobby feito por grupos em geral, 71% acham que deve ser regulamentado. Para o caso de lobby feito por sindicatos, o apoio à regulamentação também foi de 71%. Por empresas, 70%. Por ONGs, 69%. O Data Senado mostrou também que a opinião de a atividade ser boa ou ruim para o país quase não muda se trocar a expressão. Quando se usa fazer lobby, 59% vêem favoravelmente. Quando se usa tentar influenciar, 52% consideram bom para o país. Sobre os setores que mais conseguem influenciar o Congresso, os brasileiros acham que o agronegócio é o mais poderoso, com 76%. O setor bancário vem em segundo, com 68%, seguido de comércio e serviços, com 63%, indústria, com 57%, sindicatos, com 43% e os brasileiros em geral, com 36%. O Data Senado perguntou também sobre o financiamento das campanhas políticas. 61% acham que o dinheiro das campanhas deve vir dos próprios candidatos. E apenas 15% acham que o financiamento deve ser feito por contribuições dos cidadãos. E também 15% acham que as campanhas devem ser financiadas pelo dinheiro de impostos, através do fundo eleitoral. A meu ver, a regulamentação da atividade de lobby pode trazer pelo menos três vantagens. Primeiro, ela confere a transparência e publicidade da atividade, gerando maior controle. Ela também gera previsibilidade para os atores envolvidos acerca de uma determinada política pública. E, por último, pode ser um instrumento informacional para que os políticos tomem decisões. O Data Senado ouviu 3 mil brasileiros de 16 anos ou mais em todas as unidades da federação, por telefone fixo e celular, entre os dias 28 de abril e 4 de maio. Os resultados têm nível de confiança de 95%. Para alguns infectologistas, a queda continuada do número de infectados e de óbitos pela covid-19 reflete o avanço da vacinação, mesmo que em alguns estados a variante delta ainda represente uma ameaça. Do outro lado do Atlântico vem o exemplo. Quando se fala em vacinação, Portugal é o líder na Europa, com 86% da população completamente imunizada contra a covid-19. Após meses de restrições, o governo dispensou o uso de máscaras em ambientes abertos. Claro que num país com apenas 11 milhões de habitantes e um território menor que o do estado de Pernambuco, a administração da pandemia é muito menos complicada que no Brasil. Os cientistas afirmam que para ter algum controle sobre a pandemia, é necessário imunizar pelo menos 70% dos habitantes. Nós não chegamos nem à metade disso. As dimensões do país e as desigualdades regionais aumentam o tamanho do desafio. No dia 15 de setembro, o ministro da Saúde comemorou num evento o envio do total das primeiras doses para a população adulta. Marcelo Queiroga chegou a dizer que há excesso de vacina no Brasil. Mas a vacinação parou em vários estados. Governadores e prefeitos foram à justiça reclamando mais imunizantes. Até o final de dezembro, 500 milhões de vacinas terão sido entregues ao governo federal. Para o ano que vem, não há informações disponíveis. O orçamento prevê 3,9 bilhões de reais para a compra de vacinas, um valor 86% menor que o de 2021. Será suficiente para revacinar toda a população, caso necessário? A discussão em relação com doces de reforço na população geral, por enquanto está fora da pauta, porque não há nenhuma evidência de que esquemas com duas doses não sejam suficientes para atingirmos a meta que essas vacinas se fixarem, que é a diminuição de caço grave, diminuição de hospitalizações e óbitos. O importante salientar é que até o momento a única maneira que se tem para poder combater esse maldito vírus é através da vacina. Então, nós temos que aguardar a orientação final, oriunda da comunidade científica, Organização Mundial da Saúde, para a gente poder aprender a conviver com esse vírus do Covid-19. Da mesma forma que a gente aprendeu a conviver com o vírus da gripe. Ano após ano, os idosos são instados, são incentivados a tomarem novamente a vacina. Penso que não vai ser diferente em relação ao Covid-19. Permita no Senado um projeto que permite a dedução do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas que doarem recursos ao Sistema Único de Saúde para a compra de vacinas contra a Covid-19. A proposta de autoria do senador Rodrigo Cunha é captar recursos para a imunização contra a Covid-19. Pessoas físicas e jurídicas que doarem doses de vacinas ao SUS, Sistema Único de Saúde, poderiam deduzir do imposto de renda os recursos desembolsados no programa. O projeto também permite a dedução para quem fizer transferências em dinheiro para os fundos de saúde ou investir na produção pública nacional de vacinas. As deduções seriam possíveis para o imposto de renda dos anos calendário de 2021 e 2022. A ideia do senador é complementar a lei já aprovada no Senado, que, entre outras medidas, autorizou empresas a comprarem diretamente vacinas contra a Covid-19, desde que sejam integralmente doadas ao SUS. A proposta agora está em análise na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Para o economista Paulo Clias, no entanto, a isenção não se justifica. O problema maior é o seguinte, a dedução, a isenção de imposto de renda, ela é um recurso público. Se a empresa ou a pessoa física não tivesse acesso a essa dedução, a essa isenção, esse imposto devido já estaria nos cofres do Tesouro Nacional. Então, ele não pode ser tratado como um recurso da empresa, por exemplo. Pegar recurso que já é público, como eu digo, da isenção e da dedução, e deixar as empresas privadas ou as famílias, as pessoas, comprarem as vacinas ou aplicarem as vacinas do jeito que quiser, não me parece que é correto. Nós já temos o Plano Nacional de Imunização no Ministério da Saúde, nós temos o Sistema Único da Saúde. Começa a valer hoje o aumento das alíquotas do IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, previsto em decreto editado pelo Presidente da República no dia 16 de setembro. Detalhes com Antônia Márcia Vale, editora do programa Agenda Econômica. As novas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras valem a partir deste 20 de setembro e estão previstas para vigorar até o dia 31 de dezembro. O IOF tem alíquotas anuais, mas é cobrado em base diária, à medida em que as operações financeiras são executadas. As alíquotas eram de 1,5% para pessoas jurídicas e 3% para pessoas físicas ao ano. Com o decreto do presidente, foram reajustadas em 27%. As empresas passarão a pagar 2,04% ao ano e cidadãos 4,08%. Continua a pagar exatamente o dobro do que pagam as empresas, como já é hoje. Com o reajuste, o governo espera ampliar a arrecadação do tributo em R$ 2,140 bilhões. Em comunicado divulgado pelo Palácio do Planalto, o governo afirma que pretende usar a maior parte do dinheiro para reajustar os valores do Bolsa Família. Com isso, poderá extinguir o programa criado pelo PT e implementar o programa Auxílio Brasil. Ainda de acordo com o governo, os novos recursos permitirão ampliar o programa das atuais 14 milhões de famílias para 17 milhões. E o valor médio do benefício subiria de R$ 190 para cerca de R$ 300, um aumento de quase 58%. Em nota divulgada no mesmo dia do decreto, o Ministério da Economia explicou que a elevação se deve à necessidade de obediência à lei de responsabilidade fiscal. Ela determina que uma despesa permanente só pode ser criada ou ampliada com a definição da fonte de recursos. Como o aumento do IOF está previsto para acabar em dezembro, para seguir com o programa em 2022, o governo conta com a aprovação da volta do imposto de renda sobre os lucros e dividendos, previsto no projeto de lei de reajuste da tabela do imposto de renda, o PL 2337 de 2021, já aprovado na Câmara e que comece a tramitar no Senado. No entanto, alterações feitas no projeto pelos deputados podem gerar redução de arrecadação em lugar de aumento. Entre as mudanças estão a redução da alíquota do imposto sobre a distribuição de lucros e dividendos de 20%, como previu o governo, para 15% e a manutenção de subsídios fiscais para setores como a aviação. A visita virtual ao Congresso está de cara nova para que você possa aproveitar ainda mais. Descubra as novidades na nossa reportagem. Então, pessoal, começamos a nossa visita olhando para o Congresso Nacional do lado de fora. A gente está olhando para ele partindo do ponto chamado Praça dos Três Poderes. É a praça que abriga as sedes dos três poderes da União. A visita virtual ao Congresso começou durante a pandemia de Covid-19 por causa das medidas de isolamento social. Agora, o tour foi reformulado e traz diversos recursos interativos. A gente reformulou a nossa visita virtual justamente porque a gente queria proporcionar ao cidadão e à cidadã uma experiência mais completa, mais agradável e mais divertida também. Além de ter bastidores do que está acontecendo hoje em dia, também temos imagens da construção de Brasília, temos imagens de drones, então está uma visita bem interessante. Durante uma hora, visitantes de todo o país podem conhecer o Senado, a cidade de Brasília, sua história e arquitetura e os movimentos artístico e cultural, além do processo legislativo. Nós fugimos um pouco de falar só sobre o espaço físico do Senado Federal, de uma forma multimídia, com alguns vídeos, com algumas fotos, com interações, que antes a gente não conseguia e até mesmo no presencial a gente não consegue. Quando a gente está com os visitantes dentro do Congresso Nacional, falando da arquitetura do Palácio, eu não consigo trazer o Oscar Niemeyer para conversar com eles, mas no meu tour virtual eu consigo colocar um trecho de uma entrevista em que ele explica mais ou menos a relação dele com aquela construção, com aquele prédio. A gente quis trazer coisas que pudessem suprir essa falta de estar presencialmente no Senado. Eu já tinha participado uma vez dessa visita, mas eu era bem novinha, eu estava no primeiro ano do ensino fundamental, tinha seis aninhos. Brincaram no chat e falaram meio assim, mas cadê o lanche? Aí o Tadeu até brincou e falou, eu mandei para a diretora mandar para vocês, se não chegou aí está errado. E isso foi muito legal porque eu realmente lembrava que neste lugar, quando eu era pequena, teve lanchinhos e brincadeiras para a gente. Consigo trazer momentos de jogos, de interação, então eu tenho um quiz em que os visitantes respondem para brincar, para fixar o conteúdo. Para ter essa noção se a gente está sabendo bem, se a gente conseguiu lembrar. Foi algo muito legal, dando até recompensa para a gente, então eu amei. Com a visita virtual ao Senado Federal, a gente espera aproximar o cidadão da nossa casa legislativa. A gente espera que a gente possa chegar em quem não pode chegar em Brasília. Qualquer pessoa interessada em conhecer o nosso Congresso vai poder fazer um passeio pelos principais ambientes, conhecer os principais atores no processo de construção da nossa cidade, do nosso Congresso, entender o funcionamento do nosso poder legislativo e vamos entrar no plenário. E aí, gente, logo quando a gente entra no plenário, aqui na visita virtual, a primeira coisa que aparece na nossa cara é essa bandeira que a gente vê no cartete. Esse teto que vocês veem aí é uma obra do Atos Vulcão também, e ele é composto por 135 mil plaquetinhas de alumínio. Esse painel que a gente vê atrás, esse painel letárico que a gente vê bem atrás dessa mesa, também é uma obra do Atos Vulcão. E ali no meio a gente tem o busto desse senhor aí, super importante para o país, é o Rui Barbosa. A gente está com a CPI da pandemia acontecendo. O que vocês não conhecem são os bastidores, e a gente pediu para o pessoal de eventos fazer umas fotinhos lá para ver como é que está essa CPI. Ficam com vontade de conhecer os bastidores da CPI, a história de Rui Barbosa e passear pelo Senado? A gente só visita pelo site congressomacional.le.br.visite. São dois horários disponíveis, às 11h e às 17h. Uma última informação. Logo mais às 4h da tarde está prevista a sessão especial do Senado para comemorar o centenário de nascimento do educador Paulo Freire, patrono da educação brasileira. E nós ficamos por aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse a nossa página na internet, senado.leg.br.tv. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.